Olá mamãe, tudo bem com vocês? Hoje eu vim plantar essa palmeirinha, que vem lá, que já está apertada, já está saindo, as raízes já está fora, aí eu vou mudar de vaso, comprar esse vaso maior, olha a diferença, eu vou, já furei, eu vou aqui, eu vou usar o substrato, colocar um substrato muito bom, aí bota um pouco, substrato, pego uns cachinhos de ovos, aqui, uma caixinha de banana seca, banana seca que eu já botei no sol, está seca, aí bota aqui dentro de estoura, coloquei mais um pouquinho de substrato, aí ficou, pelo menos aqui, vou mostrar para vocês, ficou, e agora eu vou pegar a plantinha, a bichinha está bem sufocada, aperta assim, soltado, vaso, olha, mas a bichinha estava apertada, meu Deus, vou tirar só o excessozinho aqui, aqui eu vou apoiar, pronto, e vou completar o resto substrato, agora eu vou pegar o resto subst medios certos, ontem com o resto substrato e agora eu vou pegar a plantinha e at e pequena se não, o resto substrato, aggio até o resto substrato, use o plástico, Agora ela tem de páscoa crescer, olha a maconha, veja que diferença do pote que ela veio, ela já veio pequenininha, já mudei para esse e passei para esse, olha como ela está linda, olha que linda, muito linda a palmeira, essa é a palmeira areca. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de curtir meu canal, se inscrever se for novato, compartilhe, comente qualquer coisa, muito obrigada, fiquem com Deus. E aí, olha, olha. Olha bem, olha. Debaixo da minha janela Ó Tá linda, né? Olha a minha janela Obrigada, fique com Deus Tchau, até a próxima